Hoje em dia começa com uma operação realizada na manhã de hoje para prender assaltantes de motos de alta cilindrada em São Paulo. A nossa repórter Gabriela França está no DEIC, o departamento de investigações criminais que comanda essa ação e atualiza tudo agora pra gente. Ô Gabi, quer dizer que mesmo no roubo de motos tem especialista pra baixa cilindrada e pra alta cilindrada também, é isso mesmo? Bom dia pra você. Opa, se tem César. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, foram meses de investigação e hoje a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão em São Bernardo, ABC Paulista. Danilo Chavinho e a namorada foram presos. Danilo já era alvo da polícia, mas a namorada, Isabelle de Souza, foi presa por tráfico de drogas. Isso porque na casa dela os policiais encontraram, além de muitas armas, drogas e também balanças. Então ela foi presa por tráfico de drogas. No material apreendido há muitas drogas, há munição, celulares, peças de motos que foram desmanchadas e até roupas usadas pelos criminosos. E o Chavinho, a polícia chegou até esse homem, identificou esse bandido, através de imagens de uma câmera de segurança que flagrou um roubo de uma moto em março, na região sul de São Paulo, no bairro do Sacomã. A vítima chegava em casa, aguardava ali o portão da garagem abrir e, enquanto esperava, foi abordada por três suspeitos. Inclusive, com essa imagem, a polícia já identificou mais um suspeito e esse continua procurado. A investigação é longa, dois foram presos já em abril e a polícia continua pelas ruas porque o objetivo é desmantelar esse grupo, que é especialista, então, em roubar motos de luxo. E o que eles fazem? Eles roubam essas motos, ostentam, postam fotos, vídeos em redes sociais com mulheres, em festas, uma ostentação só. E depois, eles vendem as motos e a polícia, inclusive, já sabe quem é o comprador e está em cima, viu? E eles vendem a moto por um preço muito abaixo do que ela vale, claro. Da vítima da região sul de São Paulo, que você viu aqui o circuito, essa moto vale em torno de 150 mil reais. Eles venderam por 15 mil e dividiram esse valor ainda entre os três que efetuaram esse roubo. A investigação continua e a polícia, claro, está em cima. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Ou seja, Gabi, eles vendem o produto por 10% do valor. Nós diríamos que são criminosos, vaidosos. Nós noticiamos tantos crimes, mostramos tantas ocorrências aqui para vocês, que muitas vezes caem até no nosso esquecimento. Mas para a polícia, não. A polícia, muitas vezes, tem um trabalho difícil, árduo de investigação que dura meses, às vezes até anos, mas consegue chegar no objetivo. Parabéns à Polícia Civil de São Paulo, parabéns ao DEC. Um excelente dia para você, Gabi, e a todos de São Paulo também.